E com a reabertura prevista para a segunda quinzena do próximo mês, o Hospital Manuel de Abreu vai funcionar com 50% da capacidade dos leitos nos primeiros 60 dias, Caféu. Olha só, Bizarra, de acordo com a FAMESP, a Organização Social de Saúde que venceu o edital e fará a gestão da unidade, a medida é para verificar eventuais problemas estruturais no prédio reformado, sem prejudicar o atendimento dos pacientes internados. E também servirá como um período de adaptação e organização dos novos funcionários. É, o Manuel de Abreu, localizado ali na quadra 6 da rua Salvador Filardi, na Vila Solto, região da Vila Falcão, foi fechado no primeiro semestre de 2016 por conta dos problemas que a estrutura apresentava. Na época, o local contava com 41 leitos de longa internação. Agora, segundo a FAMESP, o hospital manterá seu perfil de internações de longo prazo e de menor complexidade, só com maior capacidade de atendimento. Serão 61 leitos clínicos para este fim, além de 3 para a tisiologia, ou seja, a tuberculose, e 15 de desintoxicação aguda de dependentes químicos, totalizando então 79 vagas. A estrutura foi reformada por completo, desde as partes elétricas e hidráulicas, até os itens de mobília e equipamentos hospitalares que já foram comprados. Além disso, toda a unidade foi climatizada. Segundo a Secretaria do Estado da Saúde, foram investidos um pouco mais de 34 milhões nas obras. Já na próxima semana, devem começar então os trâmites para a contratação de todos os cerca de 200 trabalhadores da unidade. Alguns destes, inclusive, deverão ter especializações, como os que atuarão diretamente com dependentes químicos. Bom, é um tabu, um bem público muito esperado, desde 2016 parado. Olha só, né? Então, toda a campanha para governador, o próprio governador Doria, quando estava em campanha, o Márcio, o França, tantos outros, vieram aqui anunciando. Tinham placas ali, dando conta da inauguração em pouco mais de um ano. E lá se foram esses seis anos, né? Como agora nós temos um ano de eleição e essas obras estavam num certo ritmo, deram velocidade. Por isso que eu chamo de santas eleições. Devia ter uma eleição todo ano para governador, assim a gente teria todas as entregas. Mas como ultimamente a gente tem que olhar sempre o lado cheio do copo, bem-vindo ao Hospital Manuel de Abreu. Nós esperávamos vocês, você com muita ansiedade. Vai trabalhar com metade agora para testar? Ótimo, melhor que zero. Mas queremos a plenitude daqui a pouco. Aos poucos, a retaguarda hospitalar em Bauru vai ficando do tamanho que a cidade merece.